Música A maior área alagável do mundo se multiplica em rios, lagoas, baías, córregos ou corixos, onde a vida também se torna múltipla. Música Patrimônio natural da humanidade, de uma flora e fauna únicas. Música No Vale do Rio Miranda, uma fazenda que tem o nome do Padroeiro dos Animais, preserva a natureza sem deixar de investir no turismo e em outras duas atividades. A cultura do arroz e a pecuária. Música A fazenda concilia produção e preservação, o que se traduz numa só palavra, agroecoturismo. E nos passeios turísticos, chamados safários fotográficos, se tem talvez a melhor imagem das atividades desenvolvidas na fazenda. Canais de irrigação para a produção do arroz que se tornam um ambiente favorável à reprodução dos animais. Se você for levar em consideração outras fazendas que só trabalham com a produção do arroz, você poderia até considerar a fauna como um prejuízo. Capivara, cervos, que se alimentam do arroz, algumas espécies de aves também se alimentando na época da colheita do arroz. Aqui no caso a fauna seria a solução, né? Porque na verdade a gente atrai milhares de turistas o ano inteiro para realmente vir aqui e ver essa concentração de mamíferos e de aves aí no meio da lavoura do arroz mesmo, que acabou aumentando bastante aí com esses canais de irrigação. As três se complementam. O turismo foi a última atividade que foi implementada na fazenda. Ela utiliza as estradas da agricultura de arroz e irrigado para estar fazendo safários, junhos e noturnos e alguns outros passeios. Então ela foi beneficiada. A estrutura da pecuária também. E a gente tem aqui uma condição especial, por a gente estar num lugar mais rico em biodiversidade do mundo, A lavoura propicia alimento para uma grande diversidade de aves e animais, herbívoros, que são consequentemente presas naturais de onças pintadas, de carnívoros, jaguatiricas, onças pardas também. Os guias são antigos funcionários da fazenda que receberam treinamento e se capacitaram como verdadeiros monitores ambientais. Segurança para os turistas e respeito ao patrimônio da vida. Eu, na verdade, trabalhava na parte de agricultura. Aí depois, quando surgiu o turismo, passei para o turismo. E foi uma coisa muito legal da fazenda ter tomado essa decisão de trazer os visitantes para visitar essa propriedade. Surgiu a nossa focagem noturna, tem o nosso safari, tem a nossa xalana, tem caminhadas em trilhas, temos cavalgada e temos passeio de canoa também. Para conhecer verdadeiramente o Pantanal, é obrigatório seguir o caminho das águas. E a fazenda dispõe de uma xalana que desce um dos braços do rio Miranda, o Coricho São Domingos. O passeio possibilita o contato com dois dos moradores mais famosos daqui. As piranhas servem de almoço não só aos jacarés, mas também aos que atendem ao chamado dos monitores. Há quem goste de observar os pássaros. Assim, o turismo de pesquisa científica se torna outro atrativo da fazenda. Bem como a lida com o gado no ambiente selvagem, onde o instinto predador agora rende mais lucro do que prejuízo, graças a um projeto que usa a tecnologia e o conhecimento para monitorar as onças. Hoje nós temos o controle de predação da onça, um controle muito bem feito. E algumas orientações em termos de manejo que nos passaram. Nós não trabalhamos mais com animais próximos às matas, colocamos mais animais adultos por orientação próximas às matas. Introduzimos búfalo nessa região e com isso caiu a mortalidade e melhorou o nosso manejo da propriedade também. Aqui, em especial, a gente teve um processo de transformação, onde a onça foi valorizada viva, através da atividade turística. Que, no meu ponto de vista, é uma das formas de conservação se feita com estudo, planejamento para impactos ambientais. É a forma de preservação, porque você valoriza o bicho, entendeu? E aqui foi feito isso. A onça, ao invés de ser um problema, ela se transformou em um atrativo lucrativo. Não adianta fazer também apologia. A coisa tem que valer mesmo. E aqui ela vale. Vale do Rio Miranda. A história da região e a da família que administra a fazenda se encontram nessas águas. Fonte inesgotável de riqueza que se canaliza a partir de uma gestão de qualidade. Tchau, tchau. Amém.